Luciano Luc, bebê Luciano Luc tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar do ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu É pra tocar no paredão Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar do ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, eu tô querendo te beijar de novo, eu tô querendo te beijar de novo, meu pedaço de pecado Eu tô querendo te beijar de novo, 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 eu